Cruzamento para a grande área, o Peri chegou, teve desvio para fora, escanteio! Bela finalização, olha o cruzamento do Bergson, o toque do Flávio, e depois a finalização com o desvio para escanteio. Danilo, cortou para dentro, é lance perigoso para o CRB, fuzilou na rede, mas pelo lado de fora, teve desvio, escanteio! Finalização perigosíssima, além do Danilo Pires, hein? Dá uma olhadinha de novo aí o Danilo Pires, como é que finaliza essa bola perigosamente, o toque foi na verdade do Emerson. O inicial do Paissandu, é com você. Perde a bola ali, o Perema, olha o cruzamento por cobertura, para fora a bola! Mas estava marcado o impedimento? É, na hora da finalização estava impedido, né? Levantou a bandeira, olha lá embaixo, né? Mas que o lance foi bonito, foi, hein? Cresce o torcedor do Paissandu, cruzamento para dentro da grande área, caiu um giros! Despalma, Edson Kohn! Defesa fantástica do Edson Kohn, dá uma olhadinha de novo no lance aí, ó! Lucas Taylor, caiu, girou e bateu de primeira! Na frente do miolo de zaga de Flávio e Adalbert, que defesa, hein, do Edson Kohn! Vem o CRB, o toque para o meio, a condição é legal! Emerson, que defesa do goleiro, em cima do Neto! Deu bobeira a defesa do Paissandu, o lance era legal, aí dá uma olhadinha aí, olha como o Emerson foi bem para essa bola! Olha o toque do Fábio Matos na esquerda, a condição legal do Bergson, Edson Kohn, de novo o monstro, o goleiro do CRB! Aqui na Curuzu, Fábio Matos para a cobrança, o toque de cabeça do Perema, mais um desvio! Ele foi para uma disputa de Flávio, que chance de novo teve o Paissandu, o torcedor põe a mão na cabeça! Não acredito, Fábio Matos fez o cruzamento, o Perema subiu, olha que bola!